Fala meu querido, bicho é bom mesmo, hein? Chegando aqui pra iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal, como vocês estão vendo no título do vídeo aí Tô aqui nos pés da Serra do Corvo Branco No município de Grão Pará Vou iniciar aí a subida aí, vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Antes eu queria mostrar aqui, ó Essa é a segunda vez que eu tô vindo pra cá E da outra vez eu não sabia até onde ia o último posto Tá aí a xria do canal aí Só que dessa vez eu trouxe uma gasolininha essa Que eu vou passar, vou além um pouco aí da Serra do Corvo Branco Vocês vão tá vendo aí posteriormente no canal aí Então hoje eu trouxe um, enchi o tanque, claro, no último posto ali E trouxe uma gasolininha essa pra garantir, né? Acho que não vou usar, mas pra garantir, né? Tchau! 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 O que é isso? Se inscreva no canal. E aí pessoal, será que vai passar? Vamos ver se a monstra aqui é a monstra mesmo. Vamos ver se a monstra aqui é a monstra aqui. Vamos ver se a monstra aqui é a monstra aqui. Andei quase uns dois metros de lado, achei que eu ia cair, mas consegui segurar. E a moto está se saindo super bem aí. Está se saindo bem. Agora eu vou para o último sprint aí para chegar no Kenyan Esprayado. Muita aventura, é um trajeto que eu nunca peguei antes, então é uma experiência incrível. E eu vou finalizar ele para vocês. Vamos lá. Pessoal, já que não tem a câmera em primeira pessoa, vamos então de celular em primeira pessoa. Eu estou aqui na trilha, cheguei aqui na propriedade privada que é o Kenyan Esprayado. Já paguei uma taxinha ali, daquele jeito. E agora eu estou seguindo a trilha aqui, de a pé. É uns 500 metros, eu acho. Quando chegar lá na borda, eu trago para vocês, beleza? Pessoal, acabei de atravessar ali um riachinho ali, fofo, cara. Fui passar pelas madeirinhas ali, afundei o pé, achei que ia cair na água. Daí fiz um balão ali e consegui. Agora eu estou quase chegando. A gente já vê ali a borda. Eu estou seguindo pelo caminho aqui e já já estamos na borda. Pessoal, eu estou aqui em uma das bordas. A gente vê ali o paredão mais à frente ali. Esse barulho que vocês estão escutando aí. Esse barulho que vocês estão escutando aí é das cachoeiras que tem aqui. A gente viu passar uma gralha azul ali agora. Eu estou bem na borda, cara. Mas pode escutar o barulho lá no corredeiro. Essa neblina aqui é porque a gente está, óbvio, acima das nuvens. É um ponto bem alto ali, é um paredão. Olha que beleza, pessoal. Ali embaixo também tem mais a continuação da cachoeira. E aí, pessoal, vou passar ou não, será? Estou no topo aí do quênis pra errado. E tem mais um pedaço ali que eu vou pegar agora pra finalizar. Cara, vocês não têm noção como é olhar aqui de cima, cara. Tu vê ali pro... Lá embaixo, cara. E tu não vê o final, velho. Tu só olha assim e não vê o final. É uma sensação incrível, cara. Eu não vou muito na borda, né? Por razões de segurança, mas... Cara, que lugar, cara. Olha que beleza, pessoal. Eu estou aqui um pouco mais no alto. Tu não vê o final. Tem mais o pessoal subindo lá em cima, lá no último ponto lá. Uma gralha azul ali também. Cara, um lugar sensacional. Super recomendo aí pra quem gosta de aventura. Quem é aventureiro, quem é esportista. Porque, cara, é uma verdadeira maratona. Eu nunca imaginei que fosse isso tudo. Pessoal, foi uma aventura incrível. Infelizmente, eu não pude gravar aí com a câmera do capacete. Ela me deixou na mão. Todas duas, aliás. Eu tenho uma reserva também. Me deixou na mão. Gravou uns dois, três minutos só e parou. Mas consegui registrar o máximo aí da aventura pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um lugar incrível. É muito satisfatório pra mim estar vivo. Ter saúde pra vir aqui. E sentir essa experiência. Trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Essa é a lição que fica. O importante é seguir subindo. Seguir trilhando. Porque a gente chega onde a gente quer, beleza? Eu vou ficando por aqui. E vocês já sabem, né? Simbora, Baleado! Tchau, 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 tchau.